Uma fábrica produz, nos quatro primeiros dias do mês de março, um total de tal, 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 tal de bolas. Esse número equivale a... Então, família, analisando aqui a primeira questão, a primeira questão é uma questão sobre potenciação. É uma questão de matemática básica sobre potenciação. E ele quer saber o valor numérico disso aqui, dessa continha aqui, dessas potências aqui. O tarado por conta, o cara que não tem método, o cara que estuda pelo jeito tradicional, ele vai desenvolver aquela potencia ali e vai fazer aquela conta. Vai acabar a prova e ele vai estar lá fazendo. Só que aluno MPP é um aluno diferente. Por quê? Aluno MPP, ele tem um método. Então, aqui, cabeça de gelo. Interpretou, resolve. Já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Já interpretei. Beleza. Primeira etapa cumprida. Agora, qual é o próximo passo? Resolver. Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. No nosso curso é assim. Você vai aprender a forma correta. Então, qual é a forma correta de se resolver uma questão de potenciação? É você dominar as propriedades. Simples assim. Falou em potenciação, você tem que saber ali as propriedades. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E assim sucessivamente. Então, falando em potenciação, o guerreiro tem que saber, ele tem que dominar as propriedades. Só que aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou usar um artifício. Marcão, o que é artifício? Artifício, numa linguagem nossa, seria uma malandragem. Eu vou chamar a potência 2 elevado à décima de A. Eu vou chamar essa potência de A. Por quê? Isso vai facilitar a minha vida. Ó, 2 elevado à décima, mais 2 elevado à décima, mais 2 elevado à décima, mais 2 elevado à décima. Então, sempre que você se deparar com uma situação dessa, com um somatório de várias potências iguais, você vai usar essa malandragem. Você vai usar esse artifício. Ou seja, você vai chamar a potência de uma letra. Ah, Marcão, pode ser qualquer letra? Pode. Então, eu escolhi aqui a letra A. Então, se eu chamar aqui cada potenciazinha dessa aqui de A, olha o que vai acontecer. Substituir, né? Então, vai ficar aqui, ó, A mais A, mais A, mais A. Isso daí vai dar quanto? 4A. Ó, já melhorou a parada. Só que o A é quem, na verdade? O A é 2 elevado à décima. Então, eu vou mudar aqui agora. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 4 vezes A. Só que A, na verdade, é quem? Ó, 2 elevado à décima. Olha como facilitou a minha vida. Só que 4 é uma potência. 4, na verdade, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Isso vezes 2 elevado à décima. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Vou dar o fatality agora, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 10 vai dar quanto? 12. Então, aquela continha ali equivale a 2 elevado a 12. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tieteteca, o módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais 6 meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos, né, tudo o que nós oferecemos, olha aqui, ó. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais. Ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, ó. aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.